Não tá pintando nada mesmo, Joana? Nada, urso. E eu que achava que trabalho informal assim, sem carteira, era mais fácil. Mas nem isso tá rolando. Não sei o que fazer, se não entrar algum dinheiro rápido, eu não sei o que fazer. Não, o pessoal da joalheria tinha que dar referência, né? Mas não vão dar, não adianta, não vão dar. Não é acreditável, né? A gente quer trabalhar honestamente, e essa dificuldade toda. É. Você sabe que se eu tivesse topando qualquer coisa, já tinha rolado, né? Como assim? Você acredita que esses dias um cara na rua me ofereceu pra ser garota de programa? Você? Não é possível. Três vezes, urso. Eu acho que ele ouviu aquele nosso papo no bar aquela noite, lembra? Essa história de eu estar devendo esses 10 mil, o cara sacou que eu tô precisando de grana, né? Garota de programa. Você. Essa é boa. Você pôs ele pra correr, é claro. Claro, lógico. Por que que não me aparece uma pessoa legal me oferecendo alguma coisa decente pra fazer? Ai, tô desesperada, Ursula. Não sei mais pra quem apelar. É muito triste saber que a minha própria irmã tá com uma desconfiança tão séria no meu respeito. Mas eu compreendo. A Paulinha teve uma infância difícil. Ela foi criada num bordel. A mulher que adotou, a Amélia, era uma cafetina. Essa mulher, ela roubou a Paulinha do meu avô. Bebeu ainda. Fugiu com ela pra Bahia. Falsificou documento. Falsificou certidão de nascimento. Uma coisa horrível. O senhor sabia disso? Não. O senhor tem experiência, conhece bem o mundo. A Paula deve ter visto cenas horríveis pra cabeça de uma menina. Não é pra menos. Criada em bordel. Ela teve que aprender a se defender do mundo. Acontece que ela é desconfiada de tudo. Ela teve muita sorte de encontrar o Daniel. É um rapaz maravilhoso, honesto. Gosta muito dela. Absolutamente fiel. Mas volta e meia, ela cisma que ele tá querendo me seduzir. Eu fiquei muito feliz que eu tinha encontrado uma irmã. Mas na verdade, eu acho que foi tarde demais. Eu tive mais sorte do que ela. Porque eu fui criada pelo meu avô, que era um homem honestíssimo. Até careta demais eu achava quando eu era adolescente. Mas hoje em dia eu agradeço pelos sermões que ele me passou, pelos castigos. Eu não queria ter contado essa história pra ninguém. Mas pro senhor eu achei que eu tinha a obrigação de falar. Quem sabe não ajuda a esclarecer o caso. Eu tenho esperança que com o passar do tempo, a minha irmã supere o passado de filha de cafetina. De achar que não pode confiar em ninguém. Ela vai se casar com um homem honesto. Ela vai fazer a vida dela, vai construir a família dela, vai ser feliz. Tomara que esse caso do Evaldo seja esclarecido logo. Paulinho e eu ainda vão ser grandes amigas. O Mané é rico, charmoso, bom de papo. Tratou super bem lá naquele jantar. Você acredita que ele me paquerou sem saber que eu vim da calçada? Ai, eu me senti! Olha aqui esse cartão dele aqui, ó. Me convidou pra sair. Ah, mentira. Não é? É pegação pro programa? Não, a Lava acha que é. Me proibiu de ir. Só que se ele pode sair com a desmilinguida, por que eu não posso sair com o Urbano? E quem disse que vai rolar a Lelê? Então tu vai ligar pro cara? Acho que eu não sei ainda. Você? Caraca, tem um passo. Muitos dias alguém me falou que eu tava morando aqui em Copa mesmo, mas... A gente não se esbarra, nem te vejo, nem te olhe longe. Cara, esses anos todos... Olha aqui o túnel do tempo passando na minha cabeça, Cid. Qual é? Vem, entra. Eu não ia te procurar se não fosse importante. É que outro dia eu vi você abordar uma moça no calçadão. Magrinha. Cabelo no ombro. Cabelo escuro. Pele bem clarinha. Olhos amendoados. Linda. Você me desculpa, mas eu trabalho com muitas mulheres lindas todo dia, o dia inteiro, entendeu? Mas essa, pelo jeito, você não conhece. Eu tive a impressão que você tava tentando convencer ela a trabalhar pra você como... É uma moreninha assim. Sim, sim. Tô sabendo quem é. E aí? Você não faz ideia de quem ela é. Faz? Foi o que eu imaginei. Então eu vou te contar. Tchau. Tchau.